TV Digitalks, estamos aqui com Leandro Espósito, a Country Manager da Waze. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Difícil falar com você, hein? De maneira nenhuma. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Maravilha. Leandro, você comentou hoje pela manhã, em palestra, sobre a importância do mobile no marketing nos dias de hoje. Vocês surgiram no mobile, é uma das principais ferramentas, a principal ferramenta para a atuação de vocês. Queria que vocês planassem um pouquinho do que você abordou e explicasse para a gente das novidades, como que vocês estão olhando para esse mercado como um todo. Legal, eu te falo. A mobilidade, a gente é muito perguntado sobre o futuro da mobilidade, a visão disso. A gente é uma plataforma nativa digital e a gente se construiu em ajudar as pessoas, em melhorar a mobilidade das pessoas no dia a dia. Então, é natural que a gente esteja nesses fóruns. Eu abordei hoje um pouquinho de três tendências que a gente está olhando, que vão impactar muito a nossa sociedade, a maneira com que as nossas cidades são estruturadas, e os negócios também por natureza. Então, a urbanização, a aceleração do processo de urbanização, uma outra que a gente disse que é mais propriedade, mais uso do que propriedade, então a mudança da maneira de consumo, as startups que estão fazendo isso, e, obviamente, a capacidade técnica que hoje é disponível, tanto em qualidade de banda, mobile, processamento e captura de dados. Então, esse tripé, principalmente essa última parte como uma fundação, vão ajudar novos serviços, novos negócios a aparecer num cenário novo de mobilidade que a gente acredita que vai gerar em torno de ecossistemas. E aí eu expliquei um pouquinho do ecossistema do Waze. O Waze, o aplicativo que as pessoas conhecem no dia a dia, é um sucesso no Brasil, as pessoas são apaixonadas, o Brasil é o maior mercado da América Latina, é um dos cinco maiores do mundo, para o Waze. E, naturalmente, atrás desse aplicativo, tem uma série de iniciativas. Uma delas é a nossa comunidade de editores de mapa, que são quem criam os nossos mapas. A gente tem uma parceria com as empresas de mídia, então, o que a gente chama de broadcasters, então você vê o mapa do Waze dentro de um jornal da Globo, ou no rádio, para te ajudar a tomar uma decisão um pouquinho melhor. A gente tem uma parceria com um governo muito forte, que a gente chama de CCP, que é Connected Citizens Program. Então, a gente passa dados de trânsito e de alertas para ajudar as entidades de interesse público e o governo a tomarem decisões melhores sobre a infraestrutura e, obviamente, sobre momentos mais urgentes e mais importantes na mobilidade. E aí a gente tem dois pilares que são muito consistentes e que são, a gente está falando muito deles ultimamente. Um deles é o Waze Carpool. O Waze Carpool é uma iniciativa nossa super relevante, e, assim, é uma aposta da companhia, um investimento muito forte da companhia no Brasil, cujo objetivo do Waze Carpool é fazer com que as pessoas, durante os grandes momentos de pico, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou de casa para a faculdade, do trabalho para a faculdade, compartilhem o assento que está do seu lado. Quando você está sozinho no carro, você é parte do problema do trânsito. Normalmente a gente não pensa isso, né? Normalmente você xinga o trânsito como se fosse uma coisa terceira, mas você é parte disso. Então, quando você compartilha o assento do lado, você está sendo parte da solução. Então, o objetivo do Carpool é isso, a gente não quer que isso vire uma atividade profissional, cada motorista pode dar só duas caronas por dia, justamente para fazer com que diminua o número de carros nas ruas, e as pessoas tenham uma alternativa, uma plataforma digital para fazer a carona solidária que já existe hoje. E o pilar que eu mais falei aqui, e a gente trouxe um caso super consistente com a Hering para contar disso, são as nossas parcerias com marcas. As marcas são uma parte fundamental desse ecossistema de mobilidade que a gente acredita. Então, por exemplo, os nossos anúncios são pensados para serem serviço. Por exemplo, para para imaginar que você está na hora do almoço, você está com fome, você vê que tem um McDonald's perto de você. Ou você está dirigindo em uma viagem, você está ficando sem gasolina, você vê que tem um post-shell no seu caminho. Então, é um pouco disso que as marcas que entendem o contexto do nosso consumidor fazem. E uma brincadeira que a gente fez, um exemplo que a gente dá, é que tem vários aplicativos que sabem onde você está. Mas tem um aplicativo que sabe onde você está indo na hora que você está indo. E esse é o Waze. E se você, como marca, seja dono de um estabelecimento comercial, um varejo, uma empresa de serviços, ou seja uma marca de, por exemplo, bens de consumo, que é vendida dentro de um supermercado, uma marca que o ponto de venda físico é importante para o negócio, você entender que esse consumidor está indo para o seu negócio, você entender o momento de jornada que ele está, você entender que esse consumidor está indo viajar e está fora de casa. Se você usar esse tipo de informação, você obviamente vai ser mais eficiente do ponto de vista de comunicação e vai gerar mais negócio. Foi justamente o caso da Ering que a gente trouxe. Pegou uma campanha específica de dia dos pais e fez um grupo controle e grupo exposto e viu na métrica deles, que a FX, o parceiro deles de mensuração, mediu dentro de loja um aumento de 32% de fluxo e 14% de vendas. Ou seja, são de fato números muito representativos, que na verdade o papel do Waze é só indicar para o consumidor o que a gente chama de location awareness. Tem uma loja Ering perto de você e é dia dos pais. Então essa é um pouco a nossa visão. Eu falei bastante, mas eu contei isso em meia hora, né? Então hoje de manhã. Então é só para dar esse panorama. Bacana, legal. Vamos voltar um pouquinho no Waze Carpool. Legal. Eu entendo que o mercado está totalmente em transformação, vocês surgiram na web e vocês surgiram no momento de demanda, de necessidades, de uma forma onde a gente fala hoje, como que a gente vivia sem o Waze, né? Claro, claro. A gente não consegue mais. Mas meu marido fala, você não me liga mais, mano, que está perdida na rua. E é verdade, eu não ligo mais, viu, maridão? Mas o que eu queria entender é que, assim, uma coisa que é muito bacana do trabalho de vocês e que é cada vez mais disruptivo é a forma como vocês conseguem trazer uma mudança de mindset e cultura para as pessoas, promovendo isso de outras formas e engajando as pessoas. Então, o que eu queria entender, você comentou do fato de vocês estarem com esse lançamento, né? Tem alguns meses. Foi no final de agosto. Perfeito. Última semana de agosto. Do processo que vocês iniciaram, como que vocês trabalharam isso perante as pessoas? Vocês deixaram com que as pessoas entendessem essa importância e elas tomassem uma iniciativa? Ou vocês colaboraram, mostrando para elas, conscientizando do quanto é importante o papel delas dentro desse processo também? Como que se deu isso? E como vocês estão no Brasil, né? É uma curiosidade. Quais são os mercados que mais tiveram essa aceitação, que eu acho que você deve ter essa informação, em linhas gerais, assim, de estados ou de cidades que são bem receptivos e mais abertos a esse tipo de inovação? É legal você perguntar. O Waze Carpool, ele tem vários ângulos que a gente está trabalhando. Alguns deles muito focados no Go to Market, como a gente acelera essa iniciativa. Outros também focados na educação dos nossos consumidores. Por exemplo, uma pergunta dos nossos usuários. Uma pergunta que eu respondo muito é com relação à segurança, por exemplo. Que é uma dúvida. As pessoas sempre perguntam, putz, mas eu sou de uma cidade que eu não sei se eu confiaria em dar carona para qualquer pessoa. No Waze Carpool, por exemplo, você pode... A gente checa o e-mail corporativo das pessoas. Então, você imputa o seu e-mail corporativo e ele indica. Ele me mandou um e-mail confirmando. O Leandro trabalha no Waze. Então, depois, você consegue colocar filtros de segurança. Vamos supor, se você quiser trabalhar só com mulheres que trabalham na sua empresa, tudo certo. Você vai pegar carona com gente da sua empresa. E foi assim... Eu estou te contando isso porque foi assim que a gente fez uma série de vídeos tutoriais. Estamos educando as pessoas. Do ponto de vista de comunicação, a gente fez uma campanha super legal. que ela tem um conceito que ele é muito humano, assim. Que quando você dirige com alguém, você melhora a cidade. Você está ajudando alguém a te tirar um carro. Mas você melhora também você. Você não vai se comportar mal no trânsito se você estiver dando carona para alguém. Você não vai buzinar. Nosso vídeo era engraçado. Tinha alguém cutucando o nariz. Tinha alguém de mau humor. Você não vai fazer isso se você tiver alguém do seu lado. Então a gente brincou com um pouco disso na nossa campanha. E o que a gente fez, a nossa estratégia inicial, e ela teve muito sucesso, a gente fechou parceria com várias empresas e centros empresariais para fomentar a cultura do carpool, da carona, dentro das empresas. Então, por exemplo, grandes nomes. Tem mais de 60 empresas que fecharam com a gente. Mas grandes nomes, que nem a TIM, a Natura, a IBM, que são centros grandes, são empresas com muitos funcionários e que acabam gerando um impacto no entorno delas. Porque é muita gente chegando de carro ao mesmo tempo, saindo ao mesmo tempo. Esse foi o nosso hub. E isso funcionou muito bem. E aí, respondendo a outra pergunta, várias capitais a gente está vendo. Obviamente, a gente tem um movimento muito grande. Se dá carona é com o Waze. Então, onde o Waze está, é muito relevante. Para você pegar carona, você baixa o aplicativo do Waze Carpool. É um outro aplicativo. É um outro aplicativo para pegar carona. Para dar carona é dentro do Waze. Quando você entra no Waze, você vê lá o teu mapa. E antes de você digitar, tem um bonequinho com a mão levantada, como se estivesse pedindo carona. Você clica ali e você configura. Que horas, mais ou menos, eu vou para o trabalho? Que horas, mais ou menos, eu volto para casa? Qual é o meu e-mail corporativo? E aí, ele vai fazer o match da sua rota. Não necessariamente é do bairro que você mora e do lugar que você mora. Vai pegar o match da sua rota. E ele nunca vai te deixar... A pessoa nunca vai te buscar na porta da sua casa e nunca vai te deixar na porta do seu trabalho. Por vários motivos. Um deles é, obviamente, segurança. Mas, principalmente, se você, às vezes, anda uma quadra, o impacto que essa pessoa vai ter de te buscar é quase nenhum. Quem está dando carona, vê lá. Eu vou desviar um minuto da minha rota para dar uma carona. E a pessoa que está pegando vai, olha, eu vou andar mais dois minutos depois que essa pessoa me deixar para chegar dentro do meu trabalho. Então, é, de fato, colaborativo. As pessoas fazem... Obviamente, isso tudo tem que ser pré-combinado. Você nunca vai conseguir, ah, quero uma carona agora. Você nunca vai conseguir. Você tem que planejar. Costumo brincar que a gente é muito mais um Airbnb do que um aplicativo de ride-sharing. Que as duas pessoas precisam combinar a carona. Tanto você escolhe com quem você vai dar carona, como quem pega a carona tem que escolher você também para dar. Não é uma carona cegas. Que isso é uma parte importante do expandir segurança, né? Porque aí você vê, de fato, conheço essa pessoa, olhe as redes sociais, a gente tem amigos em comum, ou ela trabalha na minha empresa que eu conheço, ou conheço gente que trabalha nessa empresa, ou é da minha própria empresa. Ver as avaliações e tudo. Então, assim, e os números são muito positivos. O Brasil está crescendo muito. A gente tem já lançado nos Estados Unidos, em Israel. A gente lançou há mais ou menos duas semanas no México. Então, os números são muito positivos e tem um investimento muito forte da companhia nisso. Tanto no Brasil, quanto na América Latina. Bacana. Muito legal. Acho o trabalho de vocês fenomenal. E aí, só para complementar e fechar tudo isso, próximos desafios de vocês. Porque são aí alguns anos, vocês aparentemente se renovam constantemente, não deixem isso entrar numa commodity, fazem um trabalho em ecossistema, pelo que você está me contando, eu não sabia de todas essas informações, muito legal, tem um impacto muito bacana, muito mais até mesmo social perante as pessoas. Não é só um meio ali de levar você de um lugar para o outro. Tem um propósito muito maior. E desafios. O que vocês consideram como próximos passos? Essa transformação que a gente está passando, nesse momento do mercado totalmente, muita gente sem saber o que utilizar ali, de ferramentas e de automação. Como que vocês enxergam tudo isso? E como vocês se posicionam perante a tudo isso? A gente está fazendo, né, esse ano é um ano muito importante para a gente. A gente está fazendo vários investimentos no Carpool, né, como produto, como projeto. A gente agora vai lançar várias parcerias com universidades, que são centros que, de fato, vai muita gente no mesmo horário. Então, tem esse impacto no trânsito. E é uma comunidade naturalmente mais disposta a socializar, mais disposta a compartilhar isso. Então, saber que está pegando carona com alguém que estuda na mesma faculdade. Então, é naturalmente um ambiente positivo para isso. Então, a gente vai fomentar isso muito forte. E do ponto de vista de negócio, né, de marketing, de publicidade, de negócios mesmo, a gente mostrou hoje essa nossa visão do que a gente chama de marketing baseado em destino. Que, para a gente, ele é complementar, é uma evolução ao marketing baseado em localização. Então, o que a gente quer é ajudar os nossos parceiros a terem, obviamente, melhor entendimento desses contextos, melhor entendimento de como o usuário navega nas nossas cidades, para entender oportunidades de negócio. E, principalmente, depois disso, conseguir conectar e participar desses novos ecossistemas, do nosso ecossistema de mobilidade. Colocando serviço, colocando experiência para esses usuários que são usuários normalmente relevantes e usuários que também estão, né, nas grandes cidades, consumindo. Não sei se você reparou na apresentação, mas 20% de todas as navegações que acontecem no Waze vão direto para algum estabelecimento comercial. Então, assim, a cada minuto, 76 pessoas estão indo para o supermercado. Nosso objetivo agora é entender esses dados, ajudar as marcas a tomarem proveito disso e prover para elas serviços que vão, de fato, ajudar na tomada de decisão de negócio. Quem é o meu consumidor leal que volta aqui? Como é que eu me comunico melhor com ele do que um consumidor que não vem na minha loja há 30 dias? Como é que eu uso esse tipo de informação para criar experiências incríveis? Então, essa é a nossa grande visão e é o que a gente está construindo, além de todos os lançamentos que a gente tem, né? A gente acabou de lançar o Waze em compra programática através da plataforma Google Display Video 360. Então, as marcas podem comprar o Waze através dessa plataforma, que é uma plataforma muito difundida no mercado. A gente tem vários estudos. A gente hoje estava debatendo um caso de Waze com Out of Home. Então, como usar o Waze para complementar a mensagem do Out of Home? Falando nisso, eu quero o Waze falando aqui sobre essa nova tecnologia. Esse é um caso muito legal e, assim, são vários estudos que a gente está fazendo. Que é como é que você não só cria uma complementaridade de mensagem, aumenta a sua frequência, mas também puxa um call to action relevante. Se eu tenho uma loja física, eu estou lá mostrando o meu Out of Home, como é que eu faço um me leva para a loja agora? Ou você quer saber mais dessa oferta quando você chegar em casa? Então, a gente está construindo várias execuções dessas com vários parceiros. Então, estou muito feliz. É um ano agitado, mas é um ano bom. Legal, maravilha. Obrigada, Leandro, pela sua contribuição. Obrigada por vocês existirem no mercado. Espero que o DigitalX também esteja presente e que vocês possam entrar com a gente em outros eventos e colaborando realmente com mais conteúdo aqui pelo DigitalX. Obrigado, é um prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.